E aí, galera! Aqui é o Pelegrino, trazendo mais um vídeo de FIFA 21 pros senhores, mais um episódio aqui do nosso Rumo à Glória, galera, no FIFA 21 Ultimate Team. Hoje é dia 6 de março, é 10h27 da manhã, estamos começando o nosso dia de trabalho. Já começamos, né, há algum tempo, a gente abriu o live, era mais ou menos 9h30. Um pouquinho, alguns minutos de atraso, porque eu tive uns problemas técnicos aqui, mas a gente tava analisando as cartas moments dos icons que saíram ontem no mercado, né? O preço, e quantas cartas tem, se o pessoal já utilizou e tal. E a que chamou nossa atenção foi do Garrincha, que tá acima dos 10 milhões, tem uma carta dele no mercado, e a carta é insana, né? Eu comentei da fotodinâmica do Garrincha que eu gostei muito, e a carta do Garrincha com o Falcão é absurda, né? Com o Falcão, 9h9 de aceleração, 9h6 de pique, 9h9 de posicionamento no ataque, até chute de longe, tudo 9h9. E ainda o físico, acho que com 8h6 de impulsão, 7h6 de força e 7h2 de combatividade, se não me engano. Então, ele já tem os passes e os dribles tão bons, né? Uma carta absurda, dentre outras as cartas aqui que saíram ontem nos packs, a gente tava namorando elas aqui. Eu até falei que, caramba, se a gente conseguisse tirar esse Garrincha, não garantia moments lá no fim do FIFA, garantia prime barra moments, seria um grande sonho. É óbvio que é muito difícil, mas, nossa, seria top ter o Garrincha na série. Foi um jogador que eu admiro muito, né? O futebol que ele apresentou, e a gente não teve oportunidade de tê-lo no FIFA 20. Seria legal se a gente pudesse tê-lo no FIFA 21, né? Mas é isso. Iniciando mais um dia de trabalhos, galera. A gente tá 4x1 na Weekend League, estamos utilizando o time que eu vou mostrar pros senhores, que está na tela agora. Fizemos o DME do Puyol Moments e estreamos ontem ele. Ele jogou 5 jogos, fez um... jogou 6 jogos. Eu não tenho ideia por que que tem 6 jogos, se foram 5 apenas. Ah, é porque ele jogou um jogo do Squad Battles, que a gente quitou pra tirar um cartão vermelho do Hiker. Foi isso, lembrei. Mas o time tá aí, galera. Tá todo mundo com 10 de química, tá? Mostrar pros senhores aí, não tem ninguém com química prejudicada. O time tá com 100, obviamente. E na tática personalizada, a gente tá usando a 4x2, 3x1 aberta. O Soarão de centroavante, Bruno Fernandes de meia, Puskas de MD, João Félix ME, capa primeiro volante, Herreira volante que vai pro ataque. O Kleiber lateral direito, o Lann lateral esquerdo e a dupla de zaga, Puyol pela direita e Frank Hiker, que tem 4 de perna ruim, pela esquerda. Com o Edwin van der Sar no gol, galera. E tô gostando muito do Puyol. Vamos ver se ele continua jogando bem. No banco a gente tem o Seedorf, Robbins, Toitkov e Felipe Anderson, Atal, Alexandro e Wayne Rooney. Beleza? Galera, não temos nada pra fazer agora nesse exato momento. Então vamos pro Weekend League. Tipo, ele deveria contar o jogo, entendeu? No meu ponto de vista. Pra você usar os jogadores de empréstimo até... Nossa, o time é humilde, né? Até inspirar os jogos, entendeu? Se eles fizessem isso, ficaria perfeito. Seria o único ajuste assim pra fazer, sabe? Vamos lá, vamos lá, Chante. Começamos bem, né? Boa. Quase que eu tomei no kickoff, hein, Chante. Meu jogador caiu ali na frente dele, o lateral, você viu? Trombou e não ganhou a bola. Boa. Suarão fez 1x0. Vamos lá, vamos lá. Vamos, tamo no ataque ainda. Traz pra cá. Vai. Nossa senhora. Nossa senhora. Boa defesa. Boa jogada, né? Boa troca de passes, Chante. Eu acho que foi uma bonita troca de passes ali. Até a gente achar o Herreira na cara do gol. Avançamos o nosso volante que vai pro ataque, né? Avançamos o nosso volante que vai pro ataque, né? Avançamos o nosso volante que vai pro ataque, né? Avançamos o nosso volante que vai pro ataque, né? Avançamos o nosso volante que vai pro ataque, né? Avançamos o nosso volante que vai pro ataque, né? Avançamos o nosso volante que vai pro ataque, né? Avançamos o nosso volante que vai pro ataque, né? Avançamos o nosso volante que vai pro ataque, né? Avançamos o nosso volante que vai pro ataque, né? Avançamos o nosso volante que vai pro ataque, né? Avançamos o nosso volante que vai pro ataque, né? Boa jogada de corpo, enganamos ele Boa jogada galera, acho que ele vai quitar Quitou, beleza Transição vencida Dois gols do Soarão, um gol do Félix, um gol do Herreira Caramba, o Herreira jogou demais Quanto ele tirou? Oito bar Chate, o cara fez um gol E duas assistências como volante Não é um nenhum passe Não errou nenhum drible Ganhou uma dividida e perdeu a dividida e tirou oito Volto quatro O que o volante precisa fazer Chate? Caramba, eu fiquei Indignado pelo Herreira agora O Ramos Totti? Não, mas quem vai ser O lateral, ele quis dizer. Caramba Vamos enfrentar o Cruyff Midi O Pelé Midi, o Cantona O Cruyff Baby, desculpa, o Pelé Midi O Cantona Baby, o Matal's Baby Pô Oh, mas que merda, hein, mano Boa Ele trombou duas vezes no meu jogador E passou Boa jogada, hein, vai lá Um a zero Tava muito ali acelerada a bola Não deu pra chutar mais forte Vai ser uma boa jogada, hein, Chate Isso é uma jogada, hein, Chate Caramba Vambora, porra É que eu chutei fraco porque nem tava esperando sobrar, Chate Aí eu entrei em choque ali Olha, ele fez até um gol pra você, ó Ele ouviu Respeita aqui, o Herrera Fez outro também, respeita o Herrera É, dez finalizações, sete certa, setenta e três de posse Não finalizou nenhuma vez Vinte e sete de posse E oitenta e quatro de passas A gente teve noventa e quatro Mais um joguinho, hein, jovens E aí Uh Não, eu tentei chutar cruzado, mas não foi, Chate Queria o chute no outro canto Aí é pênalti Aí é pênalti Aí não pode Boa 1 a 0, hein, vamos lá Quase gol do Kleiber Boa, Wander Saar A gente conseguiu traquear bem ali a corrida E obrigou ele a chutar, né Acho que eu troquei o cursor na hora certa Pra deixar ele pressionado com o punhol Vai pegar Pega, pô Boa jogada Já o Félix Boa jogada, Chate Boa, boa Quase? Se ele chuta cruzado era gol, velho Chutou no canto do goleiro Onde o goleiro tava Mesmo que vai no gol, era o goleiro defendente É, ele finalizou uma vez só a gol Mas a precisão de passe dele foi boa Galera, fizemos o DME aqui Desafio Como seria Que a EA mandou No dia de hoje, sabadão A gente tinha tudo o primeiro dono E conseguimos 70 de classificação E 77 de entrosamento É verdade, esse jogador foi comprado a 400 Mas não foi comprado agora E a gente mudou esse cara aqui pra ala Que a gente tinha 20 trocas de posição inegociáveis De lateral esquerdo pra ala esquerda Pra dar 6 de química aqui nele Foi a sacada que a gente teve pra conseguir terminar esse DME Com isso a gente vai ter um pacotinho Premium Eletro de jogadores Vamos abrir Os what if estão nos packs São 3 raros Com 6 ouro E 6 prata Foi Não é andador É um telão Mas por ser o CL Pode ser literalmente um 75 É o Shield É o 81, né Não quer dizer nada Porque o CL raro É tudo telão, gente F Veio o Otávio O Clichy Sense O Nailopes E desses prata aqui Acho que nenhum tem valor assim Fizemos também, galera Um outro desafio Como seria que tinha saído ontem Por um pacote ouro raro A gente comprou o goleiro O resto a gente tinha no clube como primeiro dono Entre bronze raro Prata raro E ouro raro Da série A Que a gente precisava ali Pra dar a química Esse era o mais barato Esse goleiro 70 E terminamos Vamos abrir Pacote ouro raro Vem Ou jogadores e consumíveis 12 Tudo raro É um pack que não é tão top Mas sempre tem aquela chance De tirar alguma coisa, né, chat? Então, vamos lá Pacote ouro raro Pra gente abrir É negociável também Bora É um telãozinho Ouro Brasileiro é bom MC 83 É o Renato Augusto, né Tá 8-3 Não vale muita coisa, chat Veio o Cubo Suárez Esse emblema da França Será que ele vende? Vamos dar uma olhada Tá bugado ou extinto mesmo, chat? Ah não, é inegociável Como assim é inegociável? Não tava escrito inegociável lá no DME? Doideira Nem tava escrito Galera Uma vez que o time Do Leroy Fair Ganhou de 6 Hoje Ele já vai upar Nessa quarta agora No primeiro jogo O time já fez os 6 gols Que precisa pra upar o What If E a carta dele A gente consegue colocar No lugar desse time Que a gente tá usando Na Weekend League Deixando todo mundo Com 10 de química No lugar de um dos volantes Do Herreiro ou do Kappa Eu falei Por que não Fazer uma carta diferente Que não é tão cara Um time 84 Com o que a gente tem no clube Pra poder testar Então A gente vai fazer o Leroy Fair Ele não vai ficar 87 ainda A gente vai testar ele Como um 85 E Depois ele vai ficar 87 E Chegou pra nós Vamos fazer E trazer Um What If aqui Pra nossa série Galera Um What If do Leroy Fair Espero que ele seja Andador Na EA Isso, muito bem Adoro ver o jogador andando Ele vai fazer Vai andar no uniforme da Espanha Seja bem-vindo Ele já vai pro time Direto Já vai pra Weekend League Já vai chegar chegando Sentando na janela E Chegou o Leroy Fair Vamos ver o estilo de entrosamento Que a gente vai colocar nele Mas muito provavelmente Vai ser um Sombra Porque ele já tem um físico alto E ele vai ser nosso volantão Ali galera Legal Um jogador que jogou muita bola Alguns anos atrás E aí a carreira dele Deu uma Entrou numa descendente Mas ele já Foi um jogador Que teve mais destaque Tem bons em game stats Galera Média alta Ele é bem primeiro volante mesmo Então 3 barra 4 4 de perna unha Legal 1,88 Tem um ritmo razoável Bons passes Para um volante Dribles não tão bons É um pouco carreta Mas boa defesa E excelente físico Uma cartinha legal Para a gente tentar Se divertir com jogadores diferentes E fora da meta do jogo Então chegou para nós Vamos colocar ele no time Galera Time ajustado então Com o Leroy Fer No lugar do Kappa Todo mundo está com 10 de entrosamento Como vocês podem ver E vamos jogar Mostrar como é que vai ficar o time Na 4,2,3,1 Com o Leroy Fer Ele vai ser o primeiro volante O Herrera vai continuar Como segundo volante Ele entrou basicamente No lugar do Kappa Na função que a gente está utilizando Ele foi um pelo outro E a gente vai testar o Leroy Fer E quarta-feira Que é o dia que eles escolheram Para upar todos os warifs Que já Cujos times já atingiram os requerimentos Vai ser na quarta Ele vai ficar 87 E com sombra galera 87 de aceleração 90 de pique 90 de interceptação 95 de cabeceio 85 de noção defensiva 9,4 dividido em pé 9,7 de carrinho Beleza? Vamos testar esse cara Numa partida de Weekend League Então Aê chat Caramba hein A estreia do Fer Vai ser contra um time massa Gente Zidane, Baby Henri, Prime Neymar, Mbappé Mendy, Ferdinand Tavenier Poupe E Walker Boa Raikar Boa, boa defesa Caramba, esse cara usa muito lançamento Né chat É, ele deu o double R1 ali De costas Mesmo assim O Henri dele acelerou Tentei achar o espaço Ele marcou certo Tá lá hein Chutaço do Soares Vamos lá Boa jogada 1x0 Não vai passar do Puyol Não passa Respeita o Puyol Vem 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 Quitou Vem 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 Respeita o Leroy Fer Aqui E o Puyol Vem Tomar banho É nóis Mano Galera Então A estreia aí Do Leroy Fer Estreamos com vitória 2x0 E kit Foi uma boa partida Fizemos dois bons gols E Não deu pra sentir muito dele Mas Estreamos com vitória Estamos 10x2 Na Wikileague Amanhã a gente continua Obrigado pelo carinho de todos Tamo junto Acredite nos seus sonhos E nunca desista E um abraço Do Pelegrino